A Câmara Municipal de Lisboa Depois de ter recebido em julho o Presidente de Moçambique, a Câmara Municipal de Lisboa voltou a abrir portas ao continente africano. Numa sessão de boas-vindas, Fernando Medina foi o anfitrião da visita oficial do Presidente do Senegal. Em África, o nosso diálogo não se resume, nem se pode resumir, aos países de língua portuguesa. Prova disso é, aliás, a forma muito positiva como as relações entre Portugal e o Senegal têm evoluído nos últimos anos, através de uma intensificação dos contactos bilaterais. É importante notar os traços comuns existentes entre Dakar e Lisboa, designadamente o facto de Dakar ser também uma capital atlântica e aberta ao mundo. E gostaria ainda de sublinhar o facto de estarem a estudar português no Senegal como disciplina de opção plenamente integrada no sistema de ensino oficial de cerca de 40 mil estudantes, sendo esta a segunda língua estrangeira mais lecionada depois do inglês. O Presidente do Senegal lembrou que a história das relações com Portugal remonta há mais de 500 anos, aproveitando para, de coração feliz, saudar todos os habitantes da cidade de Lisboa. O Presidente do Senegal lembrou que a cidade de Lisboa vem também de ser a sua cidade. E que o Fado é também de ser a sua música. Bem-vindo, Sr. Presidente. O Presidente do Senegal lembrou que a cidade de Lisboa vem também de ser a sua música. Até a próxima. E aí E aí E aí Aplausos